A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não pode ser. Você... Helena? Sou eu, Vitor. Está viva? Não queria ter que dizer pra vocês que vamos ter que sair daqui. Não, eles não podem fazer isso, Pix. É impossível. Não. Sim, Kiara. Podem. Se o dono da propriedade não quiser renovar nosso contrato de aluguel, ele tem todo o direito e não podemos dizer nada. Não podemos discutir. Exatamente. E sabem quando vence o prazo de renovação? Daqui a uns dias. Quê? E até lá, nós temos que ter tirado todas as coisas. Não acredito. Não, não, amigos. Nós temos que seguir em frente. Não, pra quê? Vocês já perdemos. Não. Perder seria nos darmos por vencidos. É o que não vamos fazer. Vamos continuar lutando, sim ou não? Sim, sim, sim. Galera, o Biu é muito mais que um edifício, que um lugar. Somos todos nós. Nossa arte, nossos vídeos, nossos sonhos. E onde estivermos todos juntos, lá vai estar o Biu. É. Tá, mas... Mas como? Onde? Não sei, mas de algum jeito vamos resolver. Disso tenho certeza. Biu? Biu. 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 Você sabia que o Guilhermo era cobra? Ué, você também já sabia? Todo mundo sabia, menos eu. Bom, Alex, acontece que... Não, Marcos, nem me explica nada porque...